Bem-vindo no meu canal, sou Rafael Souza da Silva, passando aqui, deixe o joinha, sininho, sininho para eu pedir um vídeo, inscreva-se no canal, compartilha, tá bom? Quero chegar 100 inscritos no meu canal hoje, tá? Quero bater antes do final do ano, tá bom? Então, eu tô passando aqui, vou mandar recado pra Dani, Daniela, entendeu? Porque deixa comentários, manda comentários pra Dani também, porque o Dani, eu tô passando, Daniela Nóbrega, tô passando aqui pra você, fala pro Renato, fala pro Boto, porque o Léo da Hollywood tá junto com o Boto, com o Leandro, lá embaixo da sede, lá na floresta, lá embaixo, porque tá escondendo de vocês, o Bruno tá escondendo de você, Dani, porque, pra procurar, manda um recado pro Renato também, também, o Dani, é, fala pro Renato X no meu canal, recado pro Renato, recado pra você, pro Boto, e também porque o Coronado, o Coronado, o Boto, fala pro Boto, deixa lá na, ó, deixa lá, deixa lá na, na mata, porque, porque o Bruno tá escondendo de vocês, pra fugir de vocês da sede, ainda é pra fugir porque ele, é, fez barraca, acampamento lá embaixo, também, e, e, dá pra ver, ele campar, ele formando o Naguili, também, junto, também, o, também, o Thiago, o Thiago Reis, ó, o Thiago Reis tá junto, com eles, três, ó, Coronado, Bruno, Leandro, o Thiago Reis, quem sabe, é o Renan, também, que tá, atrás, também, por tudo, e, e, ele, sabe tudo, é, cruz do Bruno, tá, a noite, foge, lá pra mata, lá tem o acampamento, tá bom, Dani? E é isso, assiste no meu canal, tô mandando esse meu site pra vocês, sou o YouTube também, entendeu? Porque, deixa, aqui, galera, manda comentários, é, manda pra Dani, pra ela assistir, no meu canal, tô mandando pra ela assistir, no meu canal, pra, do mundo, descer, com o Renato, todo mundo, pegar os, os, três, no Fraga, lá embaixo, lá na sede, no Blackstones, ou, o, lá da bem, porque, tudo, tá, bem, porque, é, lá, esconde, e, de, de vocês, tá, bom, Dani, tá, bom, Dani, é o Rafa, do YouTube, que, falando, pra você, esse aqui, é, mensagem, pra você, assistir, esse, nesse, nesse, canal, está gravando, por seu canal, assiste, no canal, pedindo, por favor, tá, bom, deixa, comentário, aqui, galera, tá, bom, manda, pra Dani, também, pra ele, tudo mundo, você, pegar, do mundo, no Fraga, lá, tá, bom, deixe, comentários, sininho, sininho, clique, no, inscrição, nada de perder, um vídeo, hoje, tá, bom, falou, fui.